Eu tenho contato com investidores todos os dias, aliás, toda essa galera aqui está agora falando com investidores como você. E o que a gente está vendo aqui nas últimas semanas está nos preocupando bastante, por isso eu decidi fazer esse alerta, esse aviso urgente aqui para todos os investidores do mercado financeiro sobre algo que está acontecendo e vai acontecer nos próximos anos. E você precisa tomar muito cuidado para você não perder dinheiro com isso. E para você entender esse alerta é necessário compreender três pontos. O primeiro dele é o comportamento do investidor médio. O segundo é o que está acontecendo com a carteira de muitos investidores. Muita gente está fazendo esse mesmo erro na carteira. E o terceiro é o ciclo da taxa de juros. Entendendo esses três pontos, vai ficar claríssimo esse aviso que eu quero trazer para ti. Então vamos começar pelo primeiro, o comportamento do investidor médio. Falando de comportamento humano, não lembro de quem é a frase, mas um grande investidor um dia falou que investir é muito mais sobre estômago do que sobre o cérebro. Ou seja, o comportamento certo é muito mais importante do que ter um nível maior de inteligência, do que ter um QI mais alto. Inclusive o próprio Isaac Newton, um gênio, ele não era um bom investidor. Ele fez várias cagadas investindo e tem várias pessoas que não são geniais. Eu me incluo nesse ponto aqui, não tem nenhum QI acima da média. Talvez até pelo contrário, conseguem a longo prazo ter resultados bons a partir do momento que passam a investir com estratégia. Para te mostrar uma questão de comportamento, eu queria te apresentar essa tabela aqui, que basicamente mostra o fluxo de entrada ou saída, saída quando está entre parênteses, de dinheiro em fundos de ações no Brasil. E qual o ponto? Vamos pegar um exemplo aqui. 2006, 2007, anos muito bons para a Bolsa. A Bolsa subiu 32% e 43% respectivamente. Os caras botaram 9,23 bilhões respectivamente. Em 2008, a Bolsa despencou, os caras tiraram dinheiro. Aí pega aqui 3 anos ruins, 2013, 2014 e 2015. No final de 2015, a galera tinha tirado 18 bilhões da Bolsa. E ainda tiraram mais em 2016, em especial no primeiro semestre. Para daí, depois de anos bons, que foi 16 e 17, eles começaram a botar muito dinheiro dos anos de 18 e 19, em que eles chegaram a botar até 88 bilhões de reais. Percebeu um padrão quando a Bolsa traz 1 ou 2 anos seguidos de alta? A galera começa a entrar na Bolsa. Ela traz 1 ou 2 anos seguidos de queda? A galera começa a sair da Bolsa. E esses dias eu chamei aqui equipe de gestores do Clube do Valor, analistas do Clube do Valor, e dei um desafio, que é fazer esse estudo, que eles fizeram muito bem, méritos para eles. Eles pegaram 3 fundos, sendo o primeiro aqui um fundo do Itaú, que ilustra um fundo sempre aberto para aportes, um bancão que na média tem investidores menos sofisticados. E cruzaram o desempenho da cota desse fundo, essa linha laranja, com os aportes ou resgates do fundo. Essas colunas cinzas para cima são aportes, para baixo são resgates. E eles fizeram a mesma coisa contra os dois fundos. Um da IP Capital Partners, que é uma gestora independente, que está sempre aberta para aportes, e que na média tem investidores mais sofisticados. Tanto é que você pode ver que na média ele tem menos aportes e menos resgates do que o fundo do Itaú. E fizeram o mesmo, está com o fundo da Dynamo, outra gestora independente, que a gente também admira para caramba, que nem sempre está aberto para aportes. Ou seja, você não pode investir nele sempre que você quiser. Aqui o fundo da Dynamo, o Dynamo Kogar, e pode ver que tem poucos aportes. Teve um em 2011, dei um em 2018, dois ali em 2020, um em 22 e só. Foi isso aí nos últimos 12 anos. E aí o que a gente fez aqui? A gente tentou comparar a rentabilidade do fundo com a rentabilidade do investidor médio do fundo. E o que a gente viu foi o seguinte, o fundo do Itaú rendeu 9,8% ao ano. É um resultado até acima do Ibovespa nesse período em que a gente traqueou. Só que o investidor, ele viu o seu resultado ser de apenas 0,4% ao ano. Quase 0 a 0. Por quê? Porque ele comprava na alta e vendia na baixa. O mesmo aconteceu com a IP, mas não nesse mesmo nível. Até porque o investidor mais sofisticado, um cara com maior nível de educação financeira, ele viu o fundo render 13,14% ao ano e ficou só com 11,9% de retorno. E no caso da Dinamo, em que o cara não podia aportar na alta, ele só podia aportar quando o gestor permitia. O que a gente viu foi um retorno do fundo de 15,5% ao ano, um retorno do investidor de 16% ao ano, ou seja, acima do próprio fundo. Isso aqui mostra o comportamento dos investidores. Maior nível de educação financeira, mas ele vai querer comprar na alta e vender na baixa. Agora eu quero fazer um paralelo disso com como a maioria dos investidores e estão montando sua carteira. Então aqui a gente faz centenas de sessões de análise de carteira todos os meses. A gente está vendo cada vez mais carteiras assim. Um grosso do patrimônio em renda fixa, um peso relevante em COIS e principalmente sem liquidez. Essa carteira aqui, o cara não consegue tocar no dinheiro dele. Mais de dois terços da carteira, o cara só vai poder ver esse dinheiro de novo, pelo menos mais do que um ano. No caso aqui dessa outra carteira, de dois milhões de reais, em que o cara até tinha ali uma exposição em ações, em fundos imobiliários, era 30% da carteira, isso aí está legal. A parte de renda fixa era preocupante. Cara, era tudo ativo sem proteção do fundo garantidor de crédito e com baixa liquidez. CRIs, debêntures, CRAs, elas têm menos liquidez, é mais difícil de você vender esses ativos no mercado secundário. Sem contar que eles têm muito mais risco. E além disso, essa carteira tinha 25%, ou seja, um quarto do patrimônio daquele investidor em investimentos alternativos, que na média são fundos de private equity, que são fundos extremamente arriscados e sem liquidez nenhuma também. Vou pegar o exemplo aqui de um fundo de private equity. O prazo de liquidação do resgate, você pode ver, é de oito anos, que pode ser prorrogado por mais dois. Esse outro aqui é um fundo com duração de dez anos, que pode ser prorrogado também por mais dois. Ou seja, o cara está ali dispondo a ficar oito, a ficar dez anos sem tocar no seu patrimônio e correndo um risco maior. Nada contra, correr risco, faz sentido para muita gente, para mim, inclusive, faz. Acho que ativos assim, com risco maior, com liquidez baixíssima, tinham que ser ali dois, três por cento do patrimônio do cara, não vinte e cinco por cento. Esse aqui são alguns exemplos de carteiras que a gente está analisando aqui no Clube do Valor. É um processo que acaba sendo muito rico, tanto para a gente aqui, que consegue entender melhor o que você aí está fazendo, quanto para você, que consegue ter uma opinião sobre a tua carteira, uma segunda opinião, e a gente mostra a real. A gente mostra o que está bom, a gente mostra o que dá para melhorar, a gente mostra o que a gente faria. Enfim, é um processo que não à toa, ele é bem avaliado por 94% das pessoas que passam por ele. E 94% de avaliação é algo muito alto, até porque no final do processo da área de carteira, a gente oferece o nosso serviço. A gente sabe que muitas pessoas odeiam que vendam algo para elas, coisa meio que cultural das pessoas. A gente é muito orgulhoso ter esse processo, que pode te ajudar muito. Pode fazer perceber se a sua carteira está ou não um sushi de feijoada, uma coisa bizarra, um empilhamento bizarro de ativo. Enfim, tá? Esse processo é tão rico que eu consegui algumas vagas para você fazer uma sessão de análise e diagnóstico de carteira. Se esse for do seu interesse, se você tiver acima de 500 mil reais para investir, que é um processo que faz sentido e vai agregar mais valor para ti. Se esse for o caso, se você tiver 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões ou mais e quiser conversar com a gente, deixa aqui o link para um rápido formulário que você pode preencher para solicitar o agendamento da sua análise de carteira. Retomando aqui para eu chegar no meu alerta, para eu chegar no meu aviso importante a todos os investidores do mercado financeiro. Primeiro eu falei sobre o comportamento do investidor que na média compra na alta e na baixa. E logo em seguida eu mostrei alguns exemplos de carteira que estavam com peso muito forte em renda fixa, principalmente travando a carteira, sem ter acesso à liquidez. E isso é o gancho perfeito para eu trazer o terceiro ponto desse vídeo que é o ciclo de taxa de juros. Recentemente a gente viu aí a primeira queda da taxa Selic depois de três anos. O Banco Central derrubou ela para 13,25% ao ano e que é só o início de um ciclo. A estimativa atual é que a taxa Selic acabe o ano em 11,75% e siga caindo no ano que vem. E isso vai afetando a precificação de vários ativos do mercado. Ajustes na taxa Selic, que em especial na taxa de juros futuro, mexem muitas vezes com cotação de fundos imobiliários, de ações, de ativos de renda fixa e por aí vai. Nós aqui no Clube do Valor, por exemplo, a gente fez um estudo em que a gente viu que há uma correlação entre desempenho futuro da Bolsa e taxa Selic no momento do investimento. Quanto mais alta é a taxa Selic, o eixo horizontal aqui, maior é o potencial de retorno futuro dos próximos três anos do IBRX, que é uma média do mercado de ações. E mais, o próprio pessoal da XP fez um estudo mostrando que o mercado tem de subestimar a magnitude de quedas da taxa Selic no início de um ciclo de queda. Agora, para chegar no meu alerta, eu quero que você faça o seguinte. Cruzamento atual, que é o início de um ciclo de queda de juros, com as carteiras que eu comentei, em que basicamente tem muita gente que alocou mais em renda fixa nesse momento de alta de taxa de juros, sabe que o ciclo de mercado está mudando, sabe que é importante ter uma exposição na carteira de longo prazo da renda variável, mas não consegue fazer isso, não consegue se movimentar porque a carteira está travada. E cruzando tudo isso, qual é o meu alerta, qual é o meu aviso? O meu alerta é para você não confiar cegamente em quem te ajuda a investir. Isso vale para qualquer pessoa que te ajuda a investir, para qualquer educador financeiro que você acompanha, isso vale para mim, inclusive, e principalmente para profissionais que são comissionados. O que eu falo para não confiar cegamente? São três motivos. o primeiro, você pode não entender a estratégia. Eu acredito que as estratégias aqui do Clube do Valor no longo prazo são muito boas e tem elementos para dizer isso. Olha para a carteira dos nossos primeiros clientes que o resultado é muito bom. Nós estamos conosco há cinco, seis, sete anos, tem tudo alto aí de 100%, 115%, por aí vai, na carteira global. Só que não adianta eu ter convicção se você não tiver. Então você precisa entender a estratégia se quiser investir com a nossa ajuda. E outra, se você não entende a estratégia e o profissional que te auxilia é um profissional comissionado, a sua carteira vai ficar com foco e esse cara só te ligar para oferecer um produto novo, você já sabe que ele não está oferecendo o que é melhor para ti e sim a meta que ele tem para bater. Segundo motivo, você pode estar pagando muita comissão na cabeça sem saber e eu criei um infográfico aqui mostrando quais ativos geram mais comissão para aqueles profissionais que são comissionados. A gente vai desde títulos públicos pelo Tesouro Direto que praticamente não geram comissão, ações, ETFs e fundos milhares do Home Broker que praticamente não geram corretagem não geram comissão e aí vai indo até chegar em investimentos em CRI, CRI, as debêntures que travam a sua carteira e geram grandes comissões para quem te indica isso, fundos de private equity que geram grandes comissões, COIS geram de 2% a 5% de comissão só para o assessor sem contar a corretora, operações estruturadas, enfim. Fica ligado se você tem muitos ativos ali para a direita desse gráfico aqui. E o terceiro motivo para você não confiar cegamente em quem te ajuda a investir é que você pode estar travando a sua carteira sem saber ou ainda de forma emocional e pode se arrepender disso. Só que quando você se arrepende não tem volta. Como vender um COI antes do vencimento sem aceitar um deságio muito grande por isso? Algumas CRIs e debêntures têm muito pouca liquidez no mercado e é difícil você vender ela antes do vencimento sem também você ser espredado abrir mão de parte do retorno. Ter vez com carência de 3, 4, 5 anos também você quer resgatar antes vai ter que tomar uma paulada no curto prazo. Qual a solução para todos esses problemas? A solução é você investir com base em estratégias claras de preferência com base em estratégia de alocação de ativo independentemente de você contar com a ajuda de um profissional para tomar suas decisões tomando menos tempo ou de você não contar com a ajuda de um profissional e investir e se deixar um pouco mais tempo nos investimentos você tem que seguir a estratégia de alocação de ativo e tomar muito cuidado para não travar a sua carteira. E eu posso te ajudar com isso no ebook que eu escrevi chamado onde e como investir um milhão de reais em que eu te mostro erros comuns que podem te levar à ruína nossos três principais erros que eu vejo aqui te explico sobre a estratégia de alocação de ativos que para mim é a melhor estratégia para saber como investir seu dinheiro e trago um passo a passo prático para você saber como alocar um milhão de reais ou também cem mil dois milhões cinquenta mil enfim para fazer regra de três e colocar tudo isso no contexto do seu patrimônio atual. O legal é que esse book ele foi escrito com o intuito de ser vendido como a gente tem aqui a missão muito forte de gerar tranquilidade financeira para as pessoas coloca gratuito assim com certeza a gente consegue chegar mais longe então se você quiser ter acesso a esse ebook de forma gratuita é só apertar nesse botão e se você quiser saber sobre algumas ações muito baratas que estão pagando grandes dividendos eu fiz um vídeo recentemente vou deixar o link aqui para você assistir um grande abraço e até mais